Olá meus amigos, hoje temos um vídeo muito especial para vocês, é sobre esta cédula aqui, a cédula do índio, foram feitas algumas séries e tem algumas curiosidades sobre essa cédula, mas eu vou falar logo após a vinheta, então fica conosco, se você ainda não é seguidor do canal, siga o nosso canal, dê o seu like para a gente, seja um inscrito tá, porque os inscritos aqui na descrição do vídeo tem um material especial para o seu download, para você poder saber até mesmo o valor dessa cédula aqui, beleza? Então se você quer saber mais sobre a cédula do índio, fica conosco após a vinheta, temos um material importante para você. Olá meus amigos, é isso aí, então agora vamos iniciar esse nosso vídeo, que ele é muito breve, muito rápido, a série do índio, a coleção completa, as 111 cédulas que formam a série do índio, se você observar, cada uma dessas cédulas tem aqui a estampa, que é a terceira estampa, e a série, nesse caso aqui, esse número vermelhinho aqui, 013, nós temos aqui a 022, a 084, a 092, a 093, a 095 e a 097, eu tenho as 111 cédulas, não deu para separar todas aqui para vocês, para o nosso vídeo ficar breve, mas se você conseguir as 111 cédulas que formam a série do índio, elas podem valer mais de 2 mil reais fácil, as 111 cédulas juntas, tá bem? Não uma ou outra separada, ela só tem valor se você juntar em ótimo estado, tá? Quando eu falo em ótimo estado, em estado flor de estampa, tá? Entre soberba e flor de estampa, para que você tenha um valor elevado da série completa, o catálogo traz, os catálogos trazem, né? Alguns, esse aqui está defasado em valor, tá pessoal? Eu trouxe só para ilustrar, porque eu não posso colocar aqui exposto o valor atual, para não ferir o direito autoral da pessoa que edita o catálogo, então está aqui um valor já bem defasado, não tomem esse valor como parâmetro, tá bom? E nós temos aqui aí 111 séries, você vê que começa lá na 001, tá? Da série da terceira estampa do índio, e termina aqui na 111. Então pessoal, fiquem atentos, pode aparecer a cédula do índio aí para vocês, e vão juntando, vão juntando, porque além de deixar uma coleção muito bonita, né? O nosso acervo fica muito mais robusto, ela também tem um valor de mercado agregado muito bom. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.